Promoção Shop Tour na Casa Centro, é o Teleconomia Casa Centro 229-4255. Você compra pelo telefone, das 9 da manhã às 5 da tarde, somente no domingo e paga com dinheiro ou cheque quando receber a mercadoria. E para Campinas, paga também? Não. Não paga entrega? Ligação e entrega de graça. Vamos então à promoção Shop Tour. Esse TV, fio com Itachi, 20 polegadas, total estéreo, controle remoto, total também. Entrada monitor, esse daqui está fazendo um preço especial no Teleconomia, tem que fazer. R$ 6.490. R$ 6.490, UHF e VHF, né? Não vai encontrar mais barato. R$ 6.490. Paga quando receber a mercadoria em casa com dinheiro ou cheque 229-4255. Olha só, o Sony, e é marca Sony, Player, Compact Disc Player, Sony, o laser que você vai pagar num super preço. Mas primeiro deixa eu falar dele para você. Controle remoto total, aceita o Compact Disc Single, o pequenininho da Sony para você tocar também. Até 99 músicas ele reproduz aleatoriamente. 16 músicas programáveis. A 1, a 4, a 5, volta, repete música, o que você quiser fazer. No controle remoto você faz e programa também. Esse Compact Disc Player da Sony, a quanto? R$ 4.190. R$ 4.190. Vou repetir, R$ 4.190 no Teleconomia Casa Centro, 229-4255. Só no domingo das 9 da manhã às 5 da tarde. Recebe a mercadoria e paga. Teleconomia Casa Centro, 229-4255. A 2, a 15 da manhã às 5 da manhã às 5 da manhã às 5 da manhã às 5 da manhã. Música Obrigado.